eita começando o vídeo aqui da praça magela em seguida bairro da palmeira domingão de páscoa eita deixa eu mandar um abraço pra nossa amiga Marlene Vareirades e seus filhos Adonirão lá em São Paulo e o Márcio Araújo abraço pra todo mundo aí é vamos embora pega cara nesse passeio aqui no bairro da palmeira tudo bem de páscoa e bonita rapaz olha a plantação de milho é de milho né essa plantação olha que coisa bonita é tudo feito Deus abençoe essa plantação de milho eita eita parece que vem chuva cara parece que a chuva vai pegar não aí vem chuva mesmo olha já tá molhando aqui já começou a chover chuva vazamento da raposa chuva com o sol é a chuva com o sol casamento da raposa e aí pessoal começou a cair uns pincos viu só foi a gente chegar aqui no bairro da palmeira que começou a chover só foi a gente chegar aqui no bairro da palmeira que começou a chover eita coisa boa parece que vai ser o jeito que não ia parar por aqui viz agora vai engrossar agora galera estamos aqui ó para andar chuva olha chuva com o sol viu ainda não deu treco a chuva é fininha mas a gente dá para molhar o celular dá para danificar o aparelho estamos por aqui esperando a gente concluir nosso trajeto nosso trajeto bairro da palmeira a chuva pegou a gente no bairro da palmeira começando a gravar o conjunto bejamim em seguida as principais ruas em seguida o lúcio braga e em seguida o bairro da palmeira e a chuva pegou a gente aqui exatamente nessa localidade estamos aqui debaixo do alpente acredito eu que seja um baque ó e ainda está caindo uma chuvinha fininha vamos saindo vamos saindo vamos concluir nosso trajeto e troço a mãe aí a gente encerra beleza deixa para depois chuva com o sol nessa hora as raposas estão casando para lua de mel e na lua de mel como é que é chove grosso até ver as raposas casa de noite não a lua de mel é de noite da raposa não a lua de mel não a lua de mel A batalhinha só voa aqui Nosso amigo Cícero Casado A mãe dele Residiu aqui Agora está residindo Em Araruna Pena que a casa não vai estar aberta Não vai ter ninguém Porque senão a gente ia Mostrar a mãezinha dele Para ele matar a saudade Ele mata a saudade Da nossa terra Do nosso bairro da Malmeira Através do nosso vídeo Lá em São Paulo É o Cícero Casado Tamo junto Cíceres Domingo de Páscoa Olha aí o açude da pavaria Quando esse açude foi cavado Essas casas aí por arredor Nem sonhavam em ser construídas Primeiro veio o açude E depois as casas Liga aí Eita que temponeira Bora Vai pescar não Oi Valeu Tomei Abraço Essa foi nossa bomba Aqui no bairro da Malmeira Tamo junto Fiquem com Deus E um ótimo E um ótimo Domingo de Páscoa Para todo mundo Domingo de Páscoa Domingo de Páscoa Domingo de Páscoa Domingo de Páscoa Domingo de Páscoa